Essa farmácia, que fica no conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, foi preciso fazer um grande investimento em equipamentos de segurança para conter a ação de criminosos. A farmácia, que fica na principal avenida do bairro, já foi assaltada uma vez e arrombada quatro vezes. Diante do prejuízo com os crimes, a proprietária diz que está sendo obrigada a fechar as portas mais cedo. Os funcionários foram orientados a não reagirem. As câmeras flagraram o ladrão andando dentro da farmácia com a lanterna do celular ligada. Depois ele vai até o caixa, revira gavetas, mexe em mercadorias na gôndola. O bandido ainda entrou no escritório da empresa. Veja que ele tenta abrir um armário. Liguei para a polícia. Quando eu cheguei lá, eles já tinham prendido ele. Ele abriu, arrombou o cofre e levou esse dinheiro que estava dentro do cofre. A própria polícia só levou para a delegacia para poder configurar o crime, porque ele saiu com esse dinheiro no bolso. E depois foi tudo recuperado. Mas ficou o estrago, né? Porque ele estragou o telhado, estragou o cofre, né? Em todo o estado, funcionam cerca de 4.200 farmácias. Só em Goiânia e região metropolitana, são 1.800 farmácias e drogarias. Como funcionam durante a noite ou em regime de plantão 24 horas, esse tipo de comércio acaba chamando a atenção dos bandidos. O problema é que nem todos os assaltos e furtos são registrados na polícia. Uma das dificuldades que nós temos é o empresário entender que ele precisa fazer os BOA, sabe? Muitos dos nossos empresários ainda têm uma resistência com retaliação, sabe? E às vezes se inibe da geração da estatística, né? A gente sabe que farmácia é um dos alvos da bandididade, infelizmente. Por ser um comércio que está mais exposto durante mais tempo, em especial o tempo mais noite, né? Boa parte dos furtos ocorre após o arrombamento de portas, como ocorreu nessa farmácia do Jardim América em Goiânia. O bandido chegou de bicicleta e usando máscara para esconder o rosto. Ele levou apenas oito segundos para arrombar a porta de metal. Mesmo com o alarme disparado, o ladrão teve tempo de escolher o que iria levar. Ele pegou o celular no balcão e dinheiro no caixa. Perto desse computador tinha o celular da loja, o celular novinho, celular de WhatsApp. É um outro prejuízo, o prejuízo maior está sendo esse. Por causa da pandemia, a nossa entrega, a gente está fazendo muita entrega por dia. E a gente ficou o dia todo sem WhatsApp. E não são apenas as farmácias e drogarias de Goiânia e região metropolitana que vêm sofrendo com a ação dos ladrões, não. Essas imagens aqui foram gravadas por uma câmera de segurança de uma farmácia que fica em Uruaçu, na região norte do estado. Ela foi ao filtro tomar água. Depois foi até uma gôndola, onde encostou, pegou um produto e colocou na bolsa. O tal do bandido, ele não tem, não está escrito na testa, né? Eu sou bandido, eu vou te roubar. Muitos casos, cara, com pessoas de níveis assim, que não gera nenhum tipo de suspeita.